Perco, às vezes as chaves, frequentemente o interesse, todo dia eu perco tempo. Eu perco pares de meia, chuchinha de cabelo, tampa de caneta, guarda-chuva, etc. Eu já perdi dois gatos, um namorado e um avô. A morte inaugura um tipo específico de saudade e uma outra qualidade de ausência. A memória do meu avô tem quatro paredes. De um lado, a quitanda da infância, do outro, um monte de piada boba, caixinha de remédio, óculos grande, somado a uma mania de gostar de mim sem saber porquê. E tem toda uma outra personalidade que meu pai se recorda com muito orgulho, mas que a velhice não me apresentou. Os meus antepassados, para serem antepassados, vão invariavelmente morrer. Daí eu comecei um exercício, de imaginar o contorno desses corpos, de inventar os galhos dessa árvore. E é difícil de entrar. O meu único entendimento possível de casa são aquelas que foram parindo, 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 até chegar em mim. O meu único entendimento possível de casa é essa genealogia louca espalhada Brasil afora, até chegar na Bahia. O meu único entendimento possível de casa é o corpo dessa gente que foi nascendo, morrendo, até chegar no meu umbigo. E esse umbigo tá amarrado sei lá onde. Mas tem alguma coisa. No jeito de corpo, no jogo de andar, alguma coisa meio troncuda, sardenta, vesga. O volume do quadril, o vazio na sola do pé, um tipo grave de subversão. Uma mania de branco, de índio, de preto. Isso o meu sangue não nega e me faz. Tem a música. Eu não tenho onde morar, é por isso que eu moro na areia. A areia pode ser metáfora pro tempo, pra morte, ou pras pedras que desistem e amolecem lentas na beira do mar. Tanto mar vou, tanto mar. Morrer é um jeito muito humano de se transformar em Deus. Me protege. Me protege. Amém.